o salve rapaziada do canal rainha pesca negado vim aqui hoje ver se pega uma extraíra está ali a varinha armada se pega uma extraíra ali e como já estou aqui mesmo trouxe a varinha de mão com o anzolzinho mais pequeno e com um pouco de massa ver se faço uma brincadeira aqui com os pacuzinhos aqui vamos ver se eles vão pegar na massinha varinha de mão a massinha estava pronta em casa já estava se perdendo vamos ver aí legal se eles pegam mesmo oi ae negador pita e oi oi tá pleura oi do olho do céu ó lá é bom assim, mas a varinha também está indo para o saco essa linha não vai aguentar não, moço nossa senhora galera, lembrando que essa varinha também está remendada com cola estou sendo sem vergonha aqui, colocando ela mas... eita pleura e agora? agora deu certo ainda bem que veio galera, deu uma enroscada na gota aqui moçada galera, eu botei um anzol pequenininho para não machucar tanto o peixe, mas olha aqui meu anzol agora é bem pequenininho o instante sai sai para lá garotão é moçada depois da bagunça desse primeiro, será que tem mais algum por perto? de novo oi 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 é oi Alguma coisa muito errada ali, o barulho que estava fazendo. Epa negada! Tem um carinha aqui roubando minha isca moçada. Mas pelo jeito seu Marcelino resolveu ali já. Oxi galera! Galera, eu pensei que era outro pacuzinho. Mas olha negada! Tilapia moço! Olha! A tilapinha! Legal! Eita! 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 Mas não preciso nem dizer nada. Eu já sei que é o tambaquizinho. Eita! 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 Vem cá! Caranhazinha! Nossa! Aí negada! Tirar aqui rapidinho. Aqui ó! Ah! Com Deus! E essa aqui! Quero você aqui! Eita! Eita! Ei negada! Pegou lá ó! Que desgraça! Perdi a bocuda! Ó! Perdi a bocuda negada! Ah! Tanto que eu podia pegar uma trairinha hoje! Nada não! Que desgraça! A vara galera! O que eu vou fazer agora! Puts! Puts! Olha! Vai pra pescar sim! É isso aí galera do canal! Terminamos aqui no final de mais um vídeo! Quem gostou do vídeo galera! Compartilha aí! Se inscreve no canal quem não for inscrito! Dá essa força! Comenta! Deixa o like! Ficão galera! Tamo junto! E ó! Como diz o índio! Vamos pescar! Tchau! 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 Tchau!